Uma mulher, mãe de três filhos, chega em casa no dia 9 de novembro de 1994 e depois de estacionar o carro na garagem, ela é surpreendida por um homem que vai tirar a sua vida. Depois de um longo período de investigação, três homens vão ser presos. Entre eles estava Robert, o ex-marido dela. O que Farah não sabia é que Robert, o homem que ela escolheu para formar a sua família, era, na verdade, um perigoso psicopata e narcisista. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso que eu vou trazer para vocês hoje é bem complexo, tá? Então, eu acho que o vídeo vai ficar bem comprido. Então, já pega um cafezinho aí, deixa o like e também se inscreve no canal, que se você não for inscrito, para me apoiar e para fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Bom, então, hoje eu vou contar para vocês a história de Farah Farmida Baker Frata. Ela nasceu no dia 5 de agosto de 1961, em Guildford, no Reino Unido. Depois de um tempo, a família dela se muda para Londres e lá ela trabalhava para uma companhia aérea. E, em 1981, a Farah estava com 20 anos nessa época. Ela estava de casamento marcado, ela estava noiva de um cara lá do Reino Unido mesmo. E, nessa mesma época aí, o pai da Farah tinha feito uma viagem para o Texas. Ele se apaixonou pelo lugar e ele queria se mudar para lá, para os Estados Unidos. Ele perguntou para a família toda, todos aceitaram. Então, ela, o irmão e os pais da Farah se mudam para os Estados Unidos nesse mesmo ano de 1981. Ela continua o relacionamento lá com o noivo dela, só que esse relacionamento não vai durar por muito tempo, porque relacionamentos à distância é bem difícil de manter e é isso que aconteceu com os dois. Bom, mas, voltando aqui, quando eles chegam lá nos Estados Unidos, ela consegue um emprego no aeroporto de Houston. Trabalha, então, para outra empresa aérea e é lá que ela conhece um homem chamado Robert Alan Frata. O Robert nasceu no dia 22 de fevereiro de 1957 em Nova York. Ele era um homem muito bonito e que gostava muito de cuidar da aparência, gostava de malhar o corpo e ele era um rato de academia mesmo, tá? Muito mulherengo também. Os próprios colegas de trabalho falaram que ele dava em cima de todas as mulheres e os colegas que frequentavam a academia também falaram que ele ficava em cima de toda mulher que entrava lá. Bom, não demora muito para que a Farrah e o Robert comecem a flertar. Lembrando que ela tinha ainda um noivo lá, né? Ela envia uma carta, parece, ou um e-mail para esse noivo, terminando todo o relacionamento e explicando toda a situação para ele. Ele responde, né, essa carta para ela falando que tudo bem, porque ele também estava apaixonado por outra pessoa. Então, a Farrah e o Robert começam realmente a namorar e dois anos depois eles vão oficializar essa relação. Os dois se casam no dia 7 de maio de 1983. Tudo parecia ótimo de início. Os dois frequentavam a academia juntos e ela continuava trabalhando para a empresa aérea, mas ele não, tá? Ele muda de emprego. Ele começa a trabalhar como bombeiro e depois de um tempo ele passa a ser policial, trabalhando, então, num departamento da polícia que cuidava da segurança pública. E com o passar dos anos, os dois vão aumentar a família. O primeiro filho do casal se chama Bradley e ele nasceu em 1986. E o segundo filho do casal se chama Daniel e ele nasceu em 1988. Só que somente alguns meses depois do Daniel nascer, a Farrah e o Robert se separam. A família não sabe exatamente por que aconteceu isso, tá? Naquela época, porque eles perguntaram para a Farrah por que eles estavam se separando e ela não contou para ninguém. Eu acho que ela não contou para ninguém porque ela estava extremamente envergonhada. Porque a razão dessa separação aí, que eu já vou contar para vocês, tá? É realmente chocante e nojenta também. Eles ficam separados somente por duas semanas. E depois desse período, a Farrah, infelizmente, aceita o Robert de volta. E ele volta, então, a morar com toda a sua família. Passa um tempo ali e eles vão ter um terceiro filho, dessa vez uma menina, a única filha do casal, que se chama Amber. A Amber nasceu em maio de 1990. E dois anos depois, os dois se separam novamente. Dessa vez, o Robert aluga ali um apartamento muito próximo da casa da Farrah. E a Farrah continua morando na casa deles com os filhos dela também. Bom, nesse ano aí, ela entra com a papelada do divórcio. Isso foi em 1992. E agora que as respostas vão vir realmente, né? Por que que eles estavam se separando. Na papelada do divórcio, ela explica que estava querendo essa separação porque o Robert era cruel com ela e com os filhos também. Ela alegou que ele esquecia de dar comida para os filhos quando ela não estava em casa e que ele usava anabolizantes com muita frequência, o que deixava ele extremamente irritado. E ele era, então, agressivo com ela e com os filhos também. Ela também alegou que ele queria um casamento aberto e que queria que ela dormisse com outra mulher. Com ele junto também, tá? Ali fazia uma espécie de um swing. O que ela não concordava, tá? Mas agora vem a parte mais chocante ainda, porque dessa separação. Ali, nesses papéis do divórcio, ela explicou que o Robert tinha algumas preferências sexuais bem esquisitas que ela não gostava de fazer. O que que ele pedia dela sempre? Bom, ele queria que ela fizesse o número 1 e o número 2 durante a relação última. Que ela fizesse xixi e cocô nele, tá? Ali durante o ato. Essa informação foi confirmada realmente, não só ali nos papéis de divórcio, mas também por colegas de trabalho do Robert e também frequentadores da mesma academia que falaram, depois de um tempo, né, pra polícia, que era uma coisa que ele tava sempre comentando com eles lá, tá? No local de trabalho ou na academia. Que ele falava do tipo, ah, eu gosto que a pessoa use o banheiro em mim durante uma relação íntima. Que isso era muito gostoso e muito prazeroso também. Bom, isso também foi confirmado por algumas mulheres que dormiram com o Robert durante aquela época ali da separação e também durante o casamento. Sim, é fato que o Robert, ele nunca foi fiel a Farrah, tá? Ele tinha várias amantes ali durante esse casamento. E essa parte aqui do número 1 e número 2 me chamou muito a atenção. Por quê? Bom, tem o caso do bicho papão que eu já contei aqui no canal. Aliás, eu vou deixar esse vídeo aqui no card pra vocês. O bicho papão, ele não foi diagnosticado como psicopata porque naquela época, né, era um caso muito antigo, mas muitas pessoas que analisaram o caso do bicho papão acreditavam sim que ele era um psicopata. Também assim como o Robert. E o caso do bicho papão era muito parecido nessa parte aqui porque ele também afirmou várias vezes que ele gostava que as pessoas fizessem o número 1 e o número 2 em cima dele. E, aliás, o bicho papão ainda falava que ele queria que as mulheres fizessem o número 2 pra que ele comesse ali durante a relação. Meu Deus, né, que coisa nojenta. Então, isso aqui só pra deixar bem claro, tá? O fato da pessoa querer que a outra pessoa faça o número 1 e o número 2 em cima dela durante a relação íntima ali, não faz dela um psicopata. Mas eu achei interessante aqui trazer esse caso aqui pra vocês pra gente fazer essa comparação também dessas duas, né, desses dois monstros aí. Essas características que eles tinham em comum, né. Mas, continuando no caso do Robert aqui, é fato que ele controlava a Farrah de um jeito que talvez a gente nunca vá entender. É muito importante a gente nunca julgar a vítima, tá? Mas é importante também aprender com os erros dela que vocês vão entender aqui ao longo do vídeo. Bom, durante esse processo de divórcio aí, eles vão tentar ficar juntos mais uma vez sim. E pra ficar juntos, o Robert tinha feito ali uma lista de coisas que ele queria, a Farrah também. A lista da Farrah era tipo, ah, ele tinha que ser um pai melhor pros filhos e tal. Então, ele exigia que a Farrah fizesse uma cirurgia plástica pra ficar mais atraente pra ele. E a Farrah, infelizmente, ela aceitou essa condição. Sim, ela realmente fez uma cirurgia em agosto de 1992. Na mesma cirurgia ali, ela colocou o peito e arrumou o nariz também. Bom, ela vai, então parece que vai pra casa dos pais dela, e ela fica se recuperando dessa cirurgia ali. E depois de ela se recuperar, ela volta pra casa dela com os filhos. E então, ela convida o Robert a morar junto com eles também. Mas, esse tempo ali juntos não vai durar muito tempo não, tá? Eles vão se separar algumas semanas depois dele ter entrado naquela casa ali. E ela vai ficar na casa com os filhos, e eles vão continuar, então, com o processo do divórcio. Bom, nesse processo, então, o que a Farrah tava pedindo? Ela queria a guarda total dos filhos, e queria que ele pagasse uma pensão de aproximadamente 600 dólares. E o Robert não queria pagar esse dinheiro de jeito nenhum. Ele pede a guarda compartilhada dos filhos, tipo 50-50. Tipo assim, 15 dias os filhos ficavam na casa dele, 15 dias os filhos ficariam na casa da Farrah. Ele fez isso, e muitas pessoas que analisaram esse caso aqui, acredito que ele só fez isso, não porque ele queria cuidar dos filhos, mas porque ele não queria pagar aquela pensão de jeito nenhum. Então, dessa forma de guarda compartilhada, ele não teria que pagar o dinheiro para a ex-mulher. Então, sem acordo, o divórcio ali continua, né? E isso vai demorar muito tempo, tá? Nesse meio tempo aí, lembra que eles iam na academia, né? Eles ainda frequentavam a mesma academia, só que a Farrah ia nos horários que ela sabia que o Robert não estaria lá. E, durante algumas visitas lá na academia, a Farrah acaba conhecendo outro homem, um homem chamado David Dietz. E, então, eles começam ali, engatam no namoro, e a Farrah começa a amar novamente. Agora, nesse ponto aqui da história, que parece que irritou ainda mais o Robert. Por quê? Ela não estava dando a guarda dos filhos lá, né? Ele ia ter que pagar dinheiro, uma quantia lá para ela por mês, que ele não queria pagar. Ela estava tocando a vida dela também, o que deve ter irritado ele, porque ele tinha ela como objeto dele, né? Ela era como se pertencesse a ele mesmo. Então, ele estava perdendo ali o jogo, digamos assim. Então, desse momento em diante, o Robert começa a planejar a morte da sua ex-mulher. Ele vai, olha que abusado, gente, ele vai perguntar para alguns colegas de trabalho, lembrando, ele era policial, né? E também para ali, frequentadores da academia, se alguém queria matar a ex-mulher dele. Falou, olha, se você quisesse, mata ela e eu te dou um dinheiro por isso. Muitas das pessoas recusaram, é claro, essa oferta. Ele ofereceu isso para, no mínimo, nove pessoas, tá? Sete dessas pessoas vão testemunhar no dia do julgamento, mas lembrando que esse número aqui de pessoas pode ser ainda maior, porque nove pessoas contaram para a polícia que escutaram essa oferta dele, mas pode ter tido outras pessoas que também escutaram a mesma conversa e não quiseram se envolver no caso e acabaram não indo para a polícia, né? Mas, enfim. E quando a pessoa recusava, ele ainda insistia. Falava, não, mas você conhece alguém que poderia fazer isso aqui para mim? E nesse meio tempo aí, dessa confusão toda, vai acontecer um ataque na casa da Farrah. No dia 28 de junho de 1994, a Farrah estava em casa com os seus filhos dormindo e durante ali a madrugada, um homem invadiu a casa, entrou com uma máscara, ele estava, então ela não conseguia ver quem que era esse homem e ele tinha uma arma de choque nas mãos dele e ele começou a torturar a Farrah ali dentro do quarto dela. Os filhos devem ter escutado o barulho, acordaram, começaram a chorar, né? A pedir pela mãe, lembrando que o Bradley, ele tinha sete anos nessa época, o Daniel tinha seis e a Amber tinha quatro. Então, pensa, né? O desespero desses filhos aí. Então, por algum motivo, que ninguém sabe exatamente por quê, esse homem que estava atacando a Farrah acabou desistindo, talvez por causa dos filhos, e acabou saindo da casa e deixando ela ali. Bom, ela chama a polícia e presta uma queixa. E essas são as fotos que a polícia tirou no dia que ela registrou essa queixa. Esse homem que entrou na casa não era o Robert, tá? Porque a Farrah escutou a voz do homem e ela sabia que aquela não era a voz do seu ex-marido. E até hoje não fica claro exatamente quem fez esse ataque e por quê. Mas acredita-se que foi um dos homens que vai entrar nessa história agora, tá? Um homem chamado Joseph e que ele teria feito isso a pedido do Robert. Tentou tirar a vida da Farrah, mas não conseguiu e acabou desistindo e saindo da casa. Bom, agora voltando lá na academia, lembra que ele estava perguntando para um monte de gente, né? Vai tirar a vida da minha mulher? Te pago tanto, tal, não sei o quê. Um dos homens que frequentava aquela mesma academia, um homem de 38 anos, aceitou fazer o serviço. Esse homem se chama Joseph Andrew Price-Tash. O Joseph fala que vai fazer o serviço, mas ele precisa de um acompanhante. Então ele chama o Howard Paul Reedley, que tinha 18 anos. E o combinado seria que o Howard iria receber mil dólares e o Joseph iria receber o carro do Robert, que era um Jeep CJ7, de pagamento pelo serviço. A vida de uma pessoa realmente não custa nada, né? Para um psicopata. Bom, esses três ali se encontram, então, e planejam tudo. E no dia 9 de novembro de 1994, esse plano vai ser executado. A Farrah tinha deixado os filhos com o Robert nesse dia, tá? E ela fez algumas coisas e tal, e ela foi no cabeleireiro. E o combinado seria que o Robert iria entregar os filhos de volta para ela, lá perto das 8 horas da noite, que seria o horário que ela chegaria em casa. Então a Farrah está no cabeleireiro e o Robert está com os filhos na igreja. O Joseph e o Howard estão juntos e eles estão de carro. Eles vão para uma loja de conveniência ou um mercado que ficava muito próximo da casa da Farrah. E lá nesse mercado tinha um telefone público. E os dois também tinham um telefone celular. Esse telefone celular, então, ficou com o Howard e o Joseph iria ficar perto desse telefone público para receber as ligações. Eles estavam de carro, né? O Joseph vai com o Howard, então, e deixa o Howard lá na casa da Farrah. Não tinha ninguém em casa. Então o Howard entrou pulando a cerca do jardim e se escondeu na casa de bonecas que ficava no quintal da casa dela. Então o Joseph retorna e fica lá do lado do telefone público que ficava no mercado. E lembrando que o Robert estava na igreja. Os três vão se comunicar durante todo esse tempo aí, tá? O Robert não tinha um telefone celular, mas ele tinha um pager, que eu acho que era um objeto ali de serviço dele mesmo, tá? Que ele usava para trabalhar. Então, cada vez que eles ligavam para o Robert, ele recebia mensagem nesse pager e ele ia no telefone da própria igreja para responder a mensagem. Agora, para as pessoas que são mais novas e não estão conseguindo entender essa parte direito aqui, tá? Isso aqui é um caso mais antigo. É claro, naquela época tinha telefone celular já, mas era uma coisa muito cara. Nem todo mundo tinha. Então, e era muito usado esses pagers, né? A gente recebia mensagem, podia discar ali para o telefone que mandou a mensagem e a gente conseguia se comunicar. E também dá para ligar para o próprio telefone público, tá? Porque os orelhões, né? Que a gente conhece, né? O pessoal da minha época que lembra muito bem dos orelhões. Cada um deles tinha um número dele mesmo. Então, se você quisesse, você podia usar um telefone celular para ligar para aquele específico telefone público e alguém iria atender aquela ligação. Tá, agora voltando lá na casa da Farrah. Bom, a Farrah chega em casa perto das oito horas da noite e ela vai estacionar o carro dela de ré na garagem. Essa informação é muito importante porque o atirador sabia exatamente como ela ia estacionar esse carro, porque ele se posicionou exatamente no local aonde ela iria sair ali e dar de cara com ele, tá? Nesse horário aí que ela chegou com o carro, a vizinha da frente, que se chama Laura, agora eu vou introduzir mais um personagem para essa história aqui, tá? Ela vai ver tudo. Bom, ela estava em casa, a Laura, com o seu marido, que se chama Derry, se eu não me engano, e com os filhos também. Só que ela estava ali, tipo assim, olhou na janela, tipo, ai, a Farrah chegou em casa, a vizinha chegou em casa e deve ter sido uma olhada só de canto, sabe? Porque você olha para a janela assim, ah, a vizinha chegou e virou, né, para fazer qualquer outra coisa. Bom, enquanto isso, o Howard, que estava lá escondido na casa de bonecas, ele viu que a Farrah estava chegando em casa e começou ali a ir, né, pelo lado da garagem para conseguir entrar e abordar ela. A Farrah realmente para o carro, assim que ela abre a porta do carro, ali mesmo o Howard está de cara com ela e dá um tiro na cabeça da Farrah. A Farrah cai ali do lado do carro e o Howard, ele começa a querer sair dali, né, sair da cena, só que ele viu que ela estava ainda se mexendo, então ele vira e dá ainda mais um tiro também na cabeça dela. Na verdade, esse segundo tiro foi aqui na parte de trás. Nesse momento que os tiros aconteceram, a Laura, a vizinha, escutou o barulho. Ela liga imediatamente para a polícia. E ela vai ficar olhando pela janela para ver o que está acontecendo. O marido dela também vai ficar ali, né, para verificar o que está acontecendo. Então, ela informa a polícia, olha, teve tiros e eu consigo ver que a minha vizinha está deitada no chão da garagem. Agora, nesse momento, vamos voltar para o Howard. O Howard tinha dado o tiro ali, só que ele saiu e ele se escondeu atrás de uma árvore que ficava do lado esquerdo da garagem do lado de fora ali da garagem, é claro, né, essa árvore. E ela informa para a polícia também. Falou, olha, o suspeito, o atirador, está escondido atrás da árvore. Enquanto isso, o Howard, que está lá na árvore, ele liga, usando o celular que ele tinha, para o telefone público, onde o Joseph atende e informa o Joseph, olha, eu acabei o serviço, pode vir me buscar. O Joseph sai com aquele carro e vai, né, para a casa da Farrah. Era muito perto ali, parece que ele demorou menos de um minuto para chegar. Enquanto isso, nós temos a vizinha novamente, tá? Eles começam a transferir ela para o sistema ali, para o departamento de ambulâncias e, nesse meio tempo, ela começa a explicar tudo novamente para o outro cara da ambulância e fala, olha, teve ali tiros, não sei o quê, o cara está escondido atrás da árvore. E o cara da ambulância, eu não sei porquê, mas ele demora muito tempo para atender ela. E, tipo, ele fica perguntando, tá, qual que é o seu nome, senhora? Ela fala Laura e ela fala o sobrenome. Ah, mas qual que é o sobrenome? Começa a soletrar aí para mim. Yes, H-I-L-L. H-O-E-L. H-O-E-L. Você precisa de um ambulância, ela está na mão. O policial que está na mesma ligação fica tão irritado com aquele cara da ambulância que também fala, tipo, olha, chega, vamos passar para outro departamento, a gente precisa passar para outro departamento e tal. Isso não é o que eu estou esperando para transferir, você está terminando com isso, porque nós precisamos de sair lá. Muito bem, e então, vamos lá para o outro. E, assim, então, é passado para o departamento da polícia novamente e que, né, fica ali pedindo mais informações para ela. Nesse mesmo momento, o Joseph está parando ali na frente da casa para pegar o Howard. E a Laura informa, então, a polícia fala, olha, parou um carro aqui. O marido da Laura, nesse meio tempo também, já sai da casa, escondido ali, tudo no escuro, tá, gente? Morrendo de medo também. Imagina a sensação, né? A situação ali do vizinho tendo um tiroteio e você tendo que estar lá, você quer ajudar a vizinha, ao mesmo tempo você quer informar a polícia, mas, enfim. O marido da Laura, ele vai tentar pegar a placa do veículo e ele volta, então, falando, olha, é um carro prata, tá com uma das lanternas queimadas. Então, a Laura informa, né, para a polícia, tudo, e ainda fala, olha, o carro saiu. E, realmente, o Joseph e o Howard já saem ali do local e, então, a polícia fica sabendo que o suspeito já tinha, né, se livrado ali, saído da cena. Nesse meio tempo, então, que eles saíram, a Laura e o Darren, o marido dela, ficam preocupados com a vizinha, né, falam, meu Deus, será que a gente tem que estar aí para lá? Será que a gente precisa ver ela? O que a gente faz e tal? O marido da Laura acaba indo lá na garagem, realmente, e ele volta para falar para a Laura que, olha, ela está respirando, sim, ela está respirando, está viva ainda lá no local. Então, chega a polícia e a ambulância também. A Farah ainda estava viva, sim, ali no local, ela estava resistindo e ela foi levada de helicóptero para o hospital, mas, infelizmente, ela não resistiu, porque 23 minutos depois dela chegar no hospital, a Farah perde a sua vida. Lembrando que a Farah tinha 33 anos, e ela era mãe de três lindos filhos. Bom, quando tudo isso aconteceu, os pais da Farah foram chamados lá no hospital, receberam notícia, então, que a filha deles tinha perdido a vida. O David também se deslocou lá para o hospital e testemunhas falaram que, logo que ele chegou lá, ele já apontou o Robert como sendo o principal suspeito e que ele queria sair do hospital para ir lá confrontar o Robert, mas as pessoas literalmente seguraram ele porque tinham medo, né, que ele fizesse ali justiça com as próprias mãos. Agora, sobre o David, depois disso aqui, não conseguia encontrar nenhuma fonte que publicasse a foto dele ou então que falasse sobre ele, tá? Ele simplesmente desapareceu, talvez tenha ficado muito chocado, né, com tudo o que aconteceu e ele mesmo quis desaparecer, não sei. Mas continuando, então, lá na cena, a polícia está investigando esse caso. E a primeira coisa que eles percebem é que a bolsa da Farrah estava na garagem e nada foi levado de lá. No jardim tinham duas pegadas que eles conseguiram lá, né, periciar e também eles conseguiram encontrar lá na garagem, na parede, assim, tinha uma boia pendurada e nessa boia tinha uma das balas que provavelmente foi a primeira bala ali que ele atirou, né, nela, porque foi de frente para ela, então, deu direto lá. Eles conseguiram realmente recolher esse material e guardou, né, para ser feita a perícia. Enquanto a polícia estava lá investigando a cena, quem chega lá? O Robert com os seus três filhos. Esse homem, sabendo de tudo o que aconteceu, ele levou os três filhos da Farrah para a cena, onde a mãe deles, né, acabou de acontecer toda aquela coisa trágica ali com ela. A polícia já de cara já segura o Robert e fala, olha, deixa os seus filhos aí com outra pessoa e nós vamos interrogar você. Bom, depois de um tempo, o Robert é levado para a delegacia e ele foi interrogado pela polícia por 14 horas. Ao mesmo tempo, eles vão para o carro do Robert para fazer ali uma busca e dentro do carro do Robert, o que eles encontram? Eles encontram ali um montante, né, um valor de aproximadamente 1.050 dólares. Lembra que ele tinha oferecido lá 1.000 dólares, né, para tirar a vida da Farrah. Fora isso também, eles acharam uma arma 9 milímetros que não era compatível lá com a bala que eles encontraram na cena do crime. Então ali, durante o interrogatório, a polícia pergunta para ele, né, por que que tinha aquele dinheiro no carro. Ele fala que aquele dinheiro era para pagar um cartê que ele ia fazer, né, uma reforma na casa. E durante esse interrogatório aí, ele se faz de vítima. Ele fala também sobre o ataque que aconteceu lá na casa da Farrah meses antes de tudo acontecer e fala que tudo isso provavelmente era alguém que deveria estar atrás dele, porque como ele era policial, ele já tinha prendido um monte de gente, então talvez alguém quisesse fazer mal a ele. O policial ainda responde para ele falando olha, eu sou policial tantos anos aqui, já prendi, prendi várias pessoas e nunca ninguém entrou na minha casa. Eu não consigo entender por que que alguém entraria na casa da sua família para fazer mal a você. Bom, a vítima era ela, né, era a Farrah. Foi ela que foi atacada. Ele então depois também tenta colocar a culpa no David, no namorado da Farrah, falando que olha, eu ouvi falar que o David usa substâncias ilícitas aí, então pode ter sido algo a ver com isso. E depois ainda, olha que abusado, ele coloca a culpa na própria Farrah, na própria vítima. Ele fala, olha, olha então o estilo de vida dela. Ela gostava de sair aí na noite, ela colocou peito, então estava toda ali esbanjando e tal. Então deve ter sido alguma coisa a ver com isso. Além disso, uma coisa muito esquisita nesse interrogatório, que, aliás, esse interrogatório a gente tem aqui no YouTube, tá parte dele, acho que é um vídeo de uma hora e quinze minutos, se eu não me engano, tá todo inteirinho lá pra quem quiser assistir, aqui, né, no YouTube, pra quem quiser assistir. Bom, mas ele também, quando os policiais saem da sala e deixam ele sozinho ali naquele local, ele faz uma coisa muito esquisita no olho, fica ali mexendo no olho, eu não sei, eu não encontrei nenhuma fonte que fale, que explique por que que ele fez aquilo, mas se alguém tiver alguma teoria, por favor, deixa aqui nos comentários, tá, pra gente ler aqui também. Agora, o mais estranho ainda de todo esse interrogatório aqui, e o mais incriminador, é o momento que ele sai ali da delegacia. Bom, tinha algumas equipes ali de jornais locais que estavam esperando por ele sair, e eles filmaram toda essa cena. Então, dá pra ver que ele sai ali com a maior cara lavada do mundo, lembrando que a mãe dos filhos dele acabou de perder a vida de uma forma muito trágica. E ele sai ali sorrindo pra câmera, claramente não tem nenhum remorso, nenhum sentimento ali de mágoa, de tristeza na cara dele. Quando eu first got there, everybody looked calm, nobody was frantic about anything, I saw everything taped off. O comportamento dele foi muito perturbador. Parece que ele estava mais preocupado com a sua aparência na frente das câmeras, do que com toda a situação que estava acontecendo. A Farrah tinha um seguro de vida, tá? E alguns dias depois somente o Robert estava solto, né? Porque ele foi liberado pela polícia depois do interrogatório. Eles não tiveram nenhuma prova ali pra conseguir prender ele. Então, ele estava nas ruas e ele foi na seguradora pra tentar pegar esse seguro. Só que eles informaram a ele que, olha, tá tudo em investigação, então a gente não pode liberar esse dinheiro agora, nesse momento. E, então, a polícia continua investigando o caso e uma das primeiras coisas que eles vão fazer vai ser ir na igreja onde o Robert falou que estava naquela noite com os filhos dele. Realmente, o álibi dele foi confirmado, ele estava todo o período lá nessa igreja. Só que as testemunhas, as pessoas que estavam lá falaram pra polícia, olha, ele estava aqui, mas ele estava com um pager e o pager dele tocou várias vezes e ele foi para o telefone da igreja pra usar o telefone. A polícia consegue, então, o registro dessas chamadas ali, dessas ligações, telefones que foram feitas com o telefone da igreja. E lá, eles conseguem descobrir que ele estava se comunicando com o telefone celular, lembrando, o telefone que estava com o Howard. E esse telefone pertencia a uma mulher chamada Mary Gipp. Essa mulher era namorada do Joseph e vizinha do Howard. Então, a polícia vai falar com ela e ela não falou nada de início, tá? Só falou que estava naquela noite com o Joseph, o namorado dela, em casa, na hora que a Farrah tinha perdido a sua vida. Ela pede um advogado e continua sem falar nada pra polícia. Eles vão falar, então, com o Joseph. O Joseph também fala, não, não tenho nada a ver com isso, eu estava com a minha namorada em casa, então, eles liberam o Joseph também. E depois de um tempo, então eles voltam a interrogar a Mary Gipp novamente, dessa vez com a presença do advogado dela. Só que tem uma questão muito grande, o telefone dela estava envolvido ali nesse caso, nesse crime todo. Então, eles falam pra ela, olha, é o seguinte, o teu telefone foi usado na noite do crime. Pra se comunicar ali com as pessoas, nós temos essa prova, essa evidência aqui com a gente. Então, por esse motivo, você vai também ser incriminada por causa desse caso aqui. Aí, nesse momento que eles então ameaçaram de prender ela, a Mary Gipp falou, não, 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 peraí, 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 eu vou contar tudo pra vocês então. Só que o advogado da Mary Gipp falou, olha, ela conta tudo pra vocês o que ela sabe, ela tem informações muito importantes sobre esse caso aqui, só que ela só vai contar se ela tiver imunidade nesse caso, ou seja, a Mary Gipp não poderia ser presa depois de ela dar esse testemunho aí, esse depoimento. E a polícia aceitou esse acordo. Agora, essa ligação aí da Mary Gipp é muito importante porque ela sabia de tudo o que ia acontecer e ela podia ter evitado tudo isso aqui. Ela soube do plano dos três aproximadamente uma semana depois de acontecer, antes de acontecer. E, além disso, ela sabia exatamente o dia que eles iriam tirar a vida da Farrah. a Mary Gipp ela também frequentava tal academia lá e ela não era amiga da Farrah mas ela conhecia a Farrah, sabia quem que era ela e ela teve inúmeras oportunidades antes disso de estar falando com a Farrah, falando, olha, vamos tirar a sua vida, cuida aí, né, se cuida, some, sei lá. Então, ela podia ter evitado tudo isso aqui. E também, além disso, óbvio que ela podia ter ido para a polícia, né, falar do que ia acontecer e a polícia ia pegar todo mundo naquela hora, mas ela não fez. Então, ela conta, né, que eram três pessoas que estavam ali envolvidas nesse caso que era o namorado dela, o Joseph, o Robert, o ex-marido da Farrah e também um homem chamado Howard que era o vizinho dela. A polícia vai procurar pelo Howard e adivinha onde ele estava? Ele já estava na prisão, sim. O Howard tinha sido preso no dia 1º de março de 1995. Isso aqui, então, foi tempos depois, né, de tudo acontecer, mas lembrando que essa investigação aqui durou muito tempo, tá? E ele estava preso porque ele tinha roubado um banco e do dia que ele foi preso eles aprenderam com ele o dinheiro que ele roubou do banco e algumas armas também. Uma dessas armas é um revólver calibre 38 que na época não foi realmente periciado porque esse revólver tinha um registro e adivinha quem que era o dono do revólver? Era o Robert. Sim, o revólver pertencia ao Robert Frata e foi ele mesmo que deu a sua própria arma para que eles cometessem o crime. Olha que psicopata mesmo, né, gente? O cara acha que ele é mais esperto que todo mundo. Bom, a polícia pegou, então, essa arma e com a bala que eles encontraram lá na cena do crime eles conseguiram comparar ali e realmente foi aquela exata arma usada ali para tirar a vida da Farrah. O Howard que estava preso já ele também foi interrogado pela polícia e ele realmente confessou tudo, tá? Ele que deu todos os detalhes de como o crime aconteceu e isso tudo foi filmado existe também esse vídeo aqui mesmo no YouTube dele contando como que ele fez exatamente naquela noite e sobre o envolvimento do Robert e do Joseph também. Bom, agora voltando ali na Mary Gitt ela fala que depois de tudo acontecer o Joseph retornou para casa e que era lá perto das oito e meia da noite que ele retornou ele pegou e falou para ela falou olha tá feito eu tirei a vida da Farrah e ele pegou a arma que ele tinha o revólver lá trinta e oito né que estava com o Howard e tal e ele esvaziou as balas no lixo da casa mesmo e escondeu essa arma parece que embaixo da cama ou embrulhada em algumas roupas e tal e ele saiu de casa porque ele ia voltar para a academia para se encontrar com o Robert lá na academia porque nesse mesmo dia o Robert iria pagar então o que ele devia a ele e ao Howard que seria os mil dólares mais o carro dele só que o Robert nunca apareceu na academia porque depois ele acabou indo para a cena do crime e lá na cena do crime a própria polícia segurou ele e levou para o interrogatório então por isso que aquele dinheiro que era o pagamento né para fazer o serviço e ainda estava no carro do Robert quando a polícia foi investigar então a Mary falou que daí depois que ele saiu de casa o Joseph para ir para a academia lá ela aproveitou para pegar as balas que estavam no lixo lá da casa e ela ficou com esse material e ela também anotou o número de série da arma que é esse aqui que então ela deu esse papel realmente para a polícia depois que comparou com a arma que foi encontrada lá com o Howard e era exatamente o mesmo número de série ou seja confirmado ali que era essa mesmo a arma do crime agora sobre as balas que ela tinha segurado naquele dia antes mesmo da polícia encontrar ela ela acabou se livrando desse material porque ela falou que ela estava um dia com essas balas na bolsa dela no shopping e teve alguma situação lá no shopping que ela se sentiu insegura e ela acabou pegando tudo isso e jogando lá no lixo do shopping mesmo então a polícia não conseguiu recuperar esse material bom, com todas essas evidências então a polícia prende todo mundo o Howard já estava na cadeia o Joseph foi preso pela polícia também a Mary Gipp não foi presa e nunca vai poder ser presa porque ela recebeu lá a imunidade por ter contado como tudo aconteceu e já o Robert foi preso no primeiro semestre de 1995 e lá na cadeia o Joseph e o Robert vão continuar falando que eles são inocentes e o Howard não que ele já tinha confessado tudo agora durante esse processo que eles estão lá na cadeia também os filhos da Farah eles vão morar com os pais da Farah e os pais da Farah vão entrar com um processo ali para conseguir a guarda dos seus netos e no dia 15 de dezembro de 1995 eles conseguem vencer esse processo e os filhos da Farah foram realmente oficialmente adotados pelos pais da Farah e até hoje eles vivem com seus avós o primeiro julgamento desse caso vai acontecer um pouco depois de eles serem presos ali os três vão ser considerados culpados o Joseph o Robert e o Howard e os três foram condenados a pena capital a advogada ali do Robert vai recorrer a essa sentença e vai pedir um novo julgamento também e durante esse tempo lá no corredor da morte então o Robert escreve uma carta dizendo que tudo aconteceu porque o sistema é corrupto ele pede dinheiro na carta também para pagar os advogados e pede para a melhor firma de advocacia pegar o caso dele e fazer tudo de graça ele pede dinheiro também para pagar assinatura de jornais revistas já que ele não tinha nenhuma enfim no final das contas as autoridades acabaram aceitando o pedido de um novo julgamento porque o Howard ele confessou ali em vídeo mesmo e ele fez a reconstituição do crime lá na cena tudo foi gravado pela polícia e nesse vídeo a polícia fala para ele olha você tem direito a um advogado e tal só que ele estava sem advogado lá e eles falam tudo isso aqui pode ser usado contra você no dia do tribunal aquela coisa tudo que a gente já conhece e o Howard eles perguntam você aceita esses termos e ali no vídeo o Howard aceita os termos mas mesmo assim a justiça não aceitou aí parece que essa confissão porque ele estava sem um advogado e também tem o fato de que a advogada do Robert falou que olha a gente quer um novo julgamento porque eles não tiveram a chance de confrontar as testemunhas no primeiro julgamento então foi realmente marcado um segundo julgamento esse segundo julgamento vai acontecer em maio de 2009 e nesse segundo julgamento novamente os três foram considerados culpados e novamente os três foram condenados a pena capital e agora sobre os filhos da Pharah bom os três eles acabaram visitando sim o pai lá no corredor da morte quando completaram 18 anos e até hoje os três parece que não perdoaram o pai deles não e a Amber ela deu uma entrevista depois de muitos anos falando que ela visitou ele somente uma vez e que ela pedia né para que ele confessasse para ela e ele ainda insistia que ele era inocente então ele não assumiu a culpa e ela ficou ainda passada com essa entrevista com esse encontro com o pai dela porque nesse encontro ele ainda fala para ela que ela estava muito nervosa e que ela devia procurar um conselheiro cristão essa parte religiosa que também é bem peculiar desse caso aqui porque o Robert deu entrevista para vários documentários depois de anos de tudo acontecer e uma dessas entrevistas ele fala que ele ouviu a voz de Jesus e que essa voz teria falado para ele que ele teria que formar um novo país um novo Estados Unidos e que esse novo país se chamaria King of Zion e também ele se chama de Adam e que como que funcionaria esse novo país aí olha a loucura desse homem gente que ele fala que Satanás que veio aqui na terra e separou todo mundo separou não desculpa uniu todo mundo porque a vontade de Deus realmente seria separar as raças e separar as pessoas por religião também então nesse novo país dele aí nessa utopia sei lá eu de uma vida perfeita é pra ele né pelo amor de Deus né pra ele olha que é uma coisa meio nazista até tá essa parte aqui ele acha que as pessoas deveriam viver separadas tipo cristãos vivem com cristãos muçulmanos vivem com muçulmanos brancos com brancos pretos com pretos e assim vai e ainda ele fala que se tiver pessoas que são de raças mistas então que eles tem a oportunidade de escolher qual grupo que eles vão ficar mas que não podia viver todo mundo junto enfim uma loucura total tá assistam essa entrevista também é demais eu já vou indicar pra vocês os documentários que vocês vão conseguir encontrar essas entrevistas aqui dele e além disso também é muito importante falar que nessa entrevista ele ainda fala muito mal da Farrah sabe e ele fala que ele nunca foi atraído por ela que era ela que perseguia ele no começo ali do namoro e tal e que ele só aceitou ficar com ela porque ele achava que Deus tinha mandado essa mulher pra ele porque ela cozinhava pra ele ela queria fazer tudo pra ela então seria uma mulher perfeita machismo também aqui entra na história é uma confusão esse cara aqui é realmente psicopata narcisista tudo de ruim que tem nesse planeta tá aqui nessa pessoa do Robert em 2023 a execução do Robert foi realmente agendada e no dia 10 de janeiro de 2023 então que foi o dia da execução do Robert nesse dia antes de acontecer ali ele pergunta pra ele se ele quer falar alguma coisa as últimas palavras e tal e ele não fala não não quero falar nada ainda foi covarde ali na hora por ele ter assumido tudo mas enfim então eles deram a injeção letal no Robert e ele foi declarado morto às 19h49 desse dia o filho da Farah falar da Farah não consegui nem falar do Robert o Bradley que era o filho mais velho ele estava lá no dia da execução do pai também e sobre o Joseph e o Howard até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês ainda não foi marcada a execução deles mas os dois continuam sim no corredor da morte até hoje tem vários documentários desse caso aqui por isso que eu falei no início é muito complexo eu assisti muita coisa eu li muita coisa muito material aqui na internet é muito interessante realmente de analisar aqui né a história desse psicopata e tal mas tem dois documentários que eu vou indicar aqui pra vocês que são os melhores que eu acredito que são os melhores aqui que falaram sobre esse caso um deles é esse aqui e ele está na temporada 2 episódio 4 e eu assisti aqui mesmo pelo youtube tá eu consegui encontrar em inglês se alguém souber aonde que tem em português deixa aqui nos comentários pra gente saber também e tem também esse aqui que eu assisti pela Disney Plus da Turquia eu não sei se tem na Disney Plus dos outros países mas esse documentário aqui é muito interessante porque tem uma entrevista que ele deu pouco tempo antes de ser executado e nessa entrevista ele fala muito sobre a sua relação íntima com as mulheres bizarro tá agora o mais intrigante dessa entrevista aqui é que ele fala que se ele quisesse ver a ex-mulher dele morta ele teria feito o serviço ele mesmo porque assim ele iria se safar isso mesmo olha a gente como né acha que ia conseguir enganar todo mundo além disso também tem uma outra entrevista que ele deu lá da cadeia via videoconferência pra uma pessoa que acreditava que ele era inocente também o cara que tá entrevistando e tal e essa entrevista foi feita três dias antes da sua execução o Robert continua lá falando que ele é inocente e tal e ele ainda pede pra que pare a execução porque a substância que seria usada nele ali estava vencida ele sabia que os medicamentos do presídio estavam vencidos então eles tinham que parar enfim depois dessa entrevista na verdade a própria polícia de lá deu uma nota falando que eles tinham comprado novos medicamentos e que não iria ser usado nenhum medicamento vencido no Robert e assim foi feito então e daí a execução foi completada uma curiosidade sobre esse caso aqui também é que enquanto o Robert estava lá preso no corredor da morte ele teve muitas namoradas sim gente ali virtuais não sei se é virtuais porque por cartas lá que eles se se comunicavam e tal e teve uma dessas mulheres que parece que ele se casou também enquanto ele estava lá no corredor da morte e teve também uma mulher que eu não sei se é a mesma que ele se casou mas que ela foi no segundo julgamento dele ela estava lá presente durante o julgamento disse que eles ficavam ali se mandando beijinhos e tal durante esse julgamento e que além disso ela também levou o filho dela que tinha parece que 11 ou 12 anos naquela época é bizarro isso aqui também né gente as mulheres que elas eu não sei eu não consigo explicar isso aqui se alguém conseguir explicar também coloca aqui nos comentários mas essa necessidade de atenção parece né de algumas mulheres como assim né gente você se envolver com uma pessoa que foi diagnosticada como sendo psicopata e outra fez tudo aquilo com a ex-mulher estava confirmado em todas as provas ali não tinha erro nessa investigação enfim bem bizarro isso aqui mas no final das contas mesmo eu escolhi aqui trazer esse caso para vocês porque é muito interessante para analisar porque a gente aprende com o erro de muitas pessoas né o caso da Farrah ele podia ser evitado por inúmeras pessoas primeiro pela Mary Gipp a namorada do Joseph que sabia de tudo que sabia quem que era a Farrah que frequentava mesmo a academia podia ter falado para aquela mulher olha você está correndo risco de vida fuja desapareça e podia ter ido para a polícia é claro né que a polícia ia prender todos os três antes de tudo acontecer outra coisa também são as próprias pessoas ali os frequentadores da academia e os colegas de trabalho do Robert que escutaram da boca dele falando olha eu quero contratar alguém para matar a minha ex-mulher e mesmo escutando isso parece que ninguém naquela época acreditou que ele realmente fosse fazer isso e não foi na delegacia eu acho que mesmo não acreditando você deve sim informar isso à polícia porque tudo isso podia ter sido evitado e a Farrah poderia sim estar viva até hoje e outra coisa muito importante também para a gente aprender aqui com esse caso é sobre o fato da própria Farrah eu não quero culpar a vítima a gente em hipótese nenhuma a vítima sempre é a vítima mas a gente pode aprender com os erros da outra pessoa é claro então tudo que ela fez ela fez a cirurgia plástica ainda tentando voltar com ele não se o cara é agressivo se o cara é controlador se ele está em cima de ti isso não é amor amor para você ter um companheiro é uma pessoa que está ali do teu lado para te ajudar para fazer uma vida ali juntos fora isso qualquer coisa negativa que essa pessoa faça se livre dessa pessoa no primeiro momento manda ela passear a vida para a gente ser feliz não é para a gente viver na mão de macho ou de mulher porque isso aqui pode ser vice-versa também vice-versa também que tem muita mulher culpada aí no mundo também mas então a vida não está ali para a gente sofrer do lado de companheiro a gente está muito bem sozinho a gente pode viver muito bem sozinhos também e hoje em dia sei que tem muita gente nessa situação também é difícil às vezes a própria pessoa ver que está nesse tipo de situação mas se você está assistindo esse vídeo aqui e viu qualquer característica que é muito parecida com o relacionamento que você está tendo agora não dê chances para o perigo tá mande essa pessoa embora agora nesse momento só que se tiver uma situação já perigosa não faça isso sozinha peça ajuda antes e para fazer isso você pode ir em uma delegacia é claro é óbvio ou então você pode fazer isso dentro de casa mesmo você pode baixar no seu celular muitos aplicativos que são de graça tá e que vão te ajudar aí em todo esse processo de separação então baixa aí o app penhas para você entender melhor sobre tudo que você pode fazer para pedir ajuda ou para ajudar alguém se você mora em São Paulo baixe o SOS Mulher para quem mora em Indaiatuba o aplicativo se chama SOS Caminho das Rosas se você mora em Uberlândia baixe o aplicativo Salve Maria Uberlândia e para quem mora no Maranhão o aplicativo se chama Salve Maria Maranhão para quem mora no Amazonas baixe o Alerta Mulher e para quem mora no Espírito Santo baixe o SOS Marias agora se você estiver morando aqui na Turquia onde eu moro o nome do aplicativo se chama Cadês e para quem mora na Argentina o aplicativo se chama Código Violeta esses são os aplicativos que eu conheço mas se você souber de outros aplicativos de outras regiões do Brasil ou do mundo deixe aqui nos comentários para que um número maior de possíveis vítimas possam ser ajudadas agora deixa eu mandar um beijo especial para os membros do canal e um beijo especial para você que não é membro do canal mas que está aqui que já é inscrito aqui no canal que já deixou o seu like e que assistiu o vídeo até o final muito obrigada é por causa de você que esse canal está crescendo cada vez mais um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo Música Música Música